Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, a pedido de muita gente, vou fazer pra vocês requeijão caseiro. Hoje, então, termina aquele sofrimento da gente ficar comprando requeijão no supermercado. Vou ensinar aí uma forma bem fácil, bem simples, da gente fazer um requeijão bem gostoso, pra comer com aquele biscoitinho, com uma torradinha, enfim, com o que você quiser. E até mesmo usar em outras receitas, né? No molho branco, pra uma lasanha, ou pra uma carne, enfim. Vamos lá? Vamos preparar essa maravilha? Pra começar a nossa receita, eu tenho aqui um litro de leite, que a gente vai colocar pra esquentar. Ele já tá bem quente, tá? E agora, a gente vai colocar... Vou desligar o fogo. Vamos colocar duas colheres de sopa de vinagre. Vamos dar uma mexida. E agora, vamos deixar esse leite descansar. Olha só como que ficou o nosso leite. Ele fica assim, ele talha. Eu deixei descansar bem, tá quase frio. E agora, a gente tem aqui uma peneirinha, que a gente vai coar e separar o queijo do soro. Se você quiser, pode ser com um pano de prato também, bem limpo, tá? Coei, então, o nosso queijo. Separei ele, olha só, aqui está. Aqui, pra mostrar pra vocês o tanto de água que a gente tirou desse leite. Esse soro, a gente vai descartar e nós vamos usar somente a massa que ficou na peneira. E agora, no liquidificador. Nós vamos colocar essa massinha. Vamos acrescentar duas colheres de sopa de manteiga. Aqui, um pouquinho de sal. E agora, a gente vai batendo isso aqui. Aqui, eu tenho 150 ml de leite que a gente vai colocando, até chegar ao ponto que a gente quer o nosso requeijão. E agora, a gente vai colocar o nosso requeijão. Aqui, eu coloquei mais ou menos 50 ml de leite. Olha só. Olha a textura, gente. Coloquei bem pouco leite. Então, vai depender aí do leite que você usar, da marca que você usar. Você vai precisar usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, como eu usei. Então, ficou pronto o nosso requeijão caseiro. Depois que eu coloquei aqui no potinho, deixei descansar um pouco na geladeira. Você pode guardar esse requeijão. Você pode guardar esse requeijão em potinhos com tampa, tá? Agora, olha só. Vamos ver isso aqui, como que ele fica. Olha essa textura. Vou mostrar de perto, ó. Olha isso, gente. Que maravilha. Assim fica o nosso requeijão. Vocês estão vendo? Olha aí que maravilha. E aí, agora, a gente vai passar aqui em uma torradinha para a gente provar. Vamos ver. Então, agora, a melhor hora do nosso vídeo. Hora de provar. Vocês viram aí, gente? Que textura. Então, vamos ver, né? Olha. Gente, eu amo um requeijãozinho assim. Quando ele fica um pouquinho geladinho no biscoito, no pão. É tão bom. Tá tão bom isso aqui, gente. Isso aqui tá maravilhoso. Tá muito bom. Então, a produção hoje vai ganhar antes do vídeo acabar. Porque tá olhando aqui com um olhar, assim, muito de preciso provar isso aqui. Gente, então é isso. Vou ficando por aqui com o nosso requeijãozinho caseiro. Ele vai durar aí bem 10 a 15 dias na geladeira, desde que guardado em pote bem fechado. Tá bom? Então, se você usar leite de saquinho ou aquele leite que a gente compra, às vezes, vindo direto do curral, gente, vai ficar bem mais gostoso esse requeijão. Esse aqui, como a gente fez com leite de caixinha, se já ficou bom, imagina o outro, hein? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Então, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com a família. E espero por todos vocês aqui. Beijos. Tchau.